Ele é o bom, 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 ele é o bom Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Lotinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos dez mais Se você quiser, experimenta, sei que vai gostar Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Lotinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos dez mais Mas se você quiser, experimenta, sei que vai gostar Quando eu apareço, o comentário é geral Ele é o bom, ele é o bom demais Ter muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom entre os dez mais, e tô sempre em cartaz Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Lotinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos dez mais E se você quiser, experimenta, sei que vai gostar Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos dez mais Se você quiser, experimenta, sei que vai gostar Quando eu apareço, o comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Ter muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom entre os dez mais, e tô sempre em cartaz Mud wod cog Mud algae Mud bege Mud algae Mud algae Mud� leer